Hora de bater um papo com ele, o advogado Michael Raulino, que vem aqui para tirar suas dúvidas relacionadas a direito de família. Inclusive, o nosso WhatsApp já está aí na tela. Quer mandar pergunta para ele? Pode mandar. 48-99-608-75514, que ele responde ao vivo aqui para você. Boa tarde, Michael. Bem-vindo. Boa tarde, querido. Obrigado. Tudo bem? Tudo bom. Cada vez eu tenho que falar menos aqui quando começa o quadro, porque é muita pergunta para responder. Então, já vou direto aqui para a primeira, tá? O Jonatas de Biguassu mandou a pergunta semana passada, não deu tempo de responder. Aquele homem que perguntou sobre a partilha de bens com a ex-mulher, que a gente chegou a falar da casa, que ele ficou com a casa, a mulher tinha ficado com o apartamento, ele estava reformando a casa, a mulher estava perdendo o apartamento, e nananã. Ele quer saber o seguinte, se ele fizer um acordo com ela, fizer um divórcio, sem vender as coisas, por enquanto, ele pode permanecer com a casa? Pode, pode. Isso é muito comum, inclusive. Em alguns momentos a gente faz acordo, dissolve o vínculo matrimonial, né, para você seguir a vida, e diz que deixa a divisão dos bens para a posteriori. É plenamente possível. Francamente, eu não aconselho. Eu acho que é mais prudente já tentar resolver tudo, botar assim, ah, vai ser vendido daqui a três anos, cinco anos. É mais fácil, porque daí resolve o problema. Sim. Mas pode sim, divorcio agora e divido os bens depois, não tem problema. Muito bem. Cuido da minha filha desde os seis meses, mas nunca pedi a guarda na justiça. Hoje ela tem dois anos, sou separada do pai dela. Ele pode chegar e pegar a menina a qualquer hora? Não, não. O que você tem? Você tem uma guarda de fato, tá? Existem dois tipos, a guarda de fato e a guarda judicial. No caso, você é mãe ainda, né, então não tem problema, ele não pode, você é a guardiã. Ele pode ir na justiça e pedir a guarda, tá? A guarda judicial, mas daí você vai ser intimada. Mas pegar a qualquer hora também não é assim que funciona. Não, absolutamente, ela tem responsabilidades, né? O ideal é resolver a situação, porque ela não deve nem ganhar pensão pela criança, né? É, isso ela não chega a mencionar. Então, chama ele, já pede, já conversa, ou então você mesmo vai ao judiciário e regulariza essa guarda, porque, né, senão dá problema. Muito bem, agora eu vou pular para a pergunta do Luiz Henrique, ele fala assim, ó, eu pago a pensão na folha salarial, mas a mãe da criança não me deixa ver ela de jeito nenhum, o que eu faço? Olha, Luiz, isso daí, ela não pode impedir a visita sem ordem judicial. O que você tem que fazer? Você deve ter um acordo aí, né, ou então uma decisão judicial que deve ter fixado a visita quinzenalmente ou algum outro ritmo. Você tem que informar o juiz, vai gerar uma situação extremamente desagradável, porque o juiz pode, inclusive, aplicar multa nela, pode mandar o oficial de justiça lá buscar, assistente social. Aconselho a tentar conversar. O que você tem que provar? Um, junta o WhatsApp, Facebook, essas conversas mostrando que ela impede. Se não tiver nenhuma conversa, leva uma testemunha. Se a testemunha não quiser declarar que esse problema, leva a testemunha e diz assim, olha, declaro que o fulano não pode ver a filha. E se não tiver jeito, tem que lavrar o boletim de ocorrência e informar o juiz, tá? Agora eu tenho 40 segundos para encerrar. Dá para pedir para aumentar a pensão das crianças, mesmo não comprovando que a renda do pai aumentou? Dá para pedir se você provar que as crianças têm um problema a mais, precisa de mais roupa, está doente, etc. Justificar o porquê que você precisa. Muito bem. Que corrido, né, Marco? Meu Deus do céu, cheio de perguntas aqui para fazer para ele. É, pois é. Segunda-feira que vem, tá? Dá um jeito de conseguir mais tempo, tá bom? Estamos aí. Até semana que vem. E para vocês, até amanhã. Espero você, então, mês de...